Sr. Presidente, eu convido agora o eminente senador Roberto Requião a fazer uso da palavra por até cinco minutos também. Também peço, de forma genérica, que todos procurem conter suas perguntas dentro do prazo de cinco minutos. Sr. Presidente Lewandowski, presidenta eleita do Brasil, Dilma Vanna Rousseff. Antes de ontem eu estava num comício no Turvo, centro do Paraná, região pobre de agricultores que vivem em extrema dificuldade. E um deles me pergunta, Requião, você vai falar na reunião com a Dilma, no Senado Federal, e eu disse vou. Ele me fez uma recomendação. Vai lá, Requião, fala com o coração e com a democracia impressa do lado esquerdo do peito. Muitas vezes subi nessa tribuna para criticar a política econômica da presidente. E fiz isso com desenvoltura, num espaço democrático e limpo. Hoje eu falo constrangido, porque não é a presidente que está sendo julgada no Senado. É a democracia que está sendo julgada. É um projeto soberano de construção do Brasil. E digo isso porque não há a menor possibilidade da presidenta ter cometido um crime. Crime algum cometeu. Estamos discutindo. É um sistema de governo que começou, presidente Lewandowski, com a tentativa de introdução do parlamentarismo. Não havendo crime, não há impeachment. Então propunho o parlamentarismo para poder dar um voto de desconfiança e substituir a orientação do governo brasileiro. Esta crise que nós vivemos não é uma crise só do Brasil. Ela começa na Europa com a reação contra o Estado social que surge contra o nazismo. O Estado social do direito das mulheres, dos trabalhadores. o Estado social que retira a força brutal do capital e esse então reage num tripé de intenções. Primeiro, a precarização do Executivo, que passa a ser substituído pela ideia tola de um banco central independente. O governo, mero repressor de manifestações populares. Em segundo lugar, o Parlamento, contaminado pelo financiamento de empresas de campanha, deputados e senadores transformados em mandalete dos interesses que financiam seus partidos e suas eleições. E o terceiro e mais terrível tripé é a precarização do trabalho. O convencionado sobre o legislado e, numa crise recessiva, uma espécie de revogação de todos os direitos trabalhistas. Nós não estamos julgando a presidente Dilma Rousseff, que não cometeu crime algum. Estamos comparando duas hipóteses de governo. Um que quer acabar com pensões e aposentadorias, um massacre para 20 bilhões de brasileiros. Outro que joga toda a possibilidade do Estado para viabilizar pagamento da dívida pública com juros absurdos controlados por um banco central controlado pela banca. Reverter direitos é o caminho da alternativa. Congelar despesas da União por 20 anos. Não se pode mais nascer, não se pode mais estudar, não se pode melhorar ensino e não se pode melhorar saúde. Privatização do patrimônio. A entrega do petróleo, a privatização da água, já suzerida dentro do governo do meu amigo Michel Temer. É o Brasil que está em jogo. Nosso patrimônio energético que está em jogo. Não é o mandato da presidente Dilma Rousseff. É uma ilegalidade absoluta, não há crime. Isto aqui é um simulacro de júri onde os interesses fisiológicos vão ser discutidos. Presidenta, algum senador do meu partido, no exercício do ministério do seu governo, contestou alguma vez a sua política econômica? Fez um reparo nas reuniões ministeriais? Se não, por que reparam agora? Por que cargas d'água estão pedindo o impedimento da presidente para atender as embaixadas dos grandes países, o interesse da banca e a miserável fisiologia que domina o Congresso Nacional? Presidenta, algumas considerações a respeito do Brasil e do que está para acontecer ou não, porque eu espero que não e espero 31 senadores patriotas e com caráter dizendo... Agradeço a vossa excelência, senador Roberto Requião, com a palavra a senhora Presidente da República. Não aplaudam, por favor. Não aplaudam. Agradeço, senador Requião, pelas suas palavras. Eu gostaria de me congratular com o senhor pela sua manifestação, porque eu acredito que, de fato, nós temos de repensar essas relações que existem entre a política e interesses econômicos no nosso país. Mas, sobretudo, o que eu queria mais destacar, senador, é que, sem sombra de dúvida, até o momento em que, oficialmente, o plenário do Tribunal de Contas da União levantou as questões que levantou, o chamado seis decretos de crédito suplementar e as subvenções do Plano Safra, até esse momento, não é só nenhum ministro que entregou o meu governo questionava. Nenhum funcionário do governo tinha esta posição. Nenhum funcionário de todos os órgãos técnicos e jurídicos, Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, órgãos, órgãos de cada ministério setorial, jamais questionaram este processo. Não é um processo que é feito no gabinete do ministro. É um processo que cumpre todo um ritual. Como eles chamam, é parametrizado, ou seja, é como se ele tivesse um protocolo de funcionamento. Quando ele chega para ser decidido, ele é um processo que passou por todas as instâncias. E é isso que explica que este processo é um processo transparente, claramente compatível com todas as previsões legais e as práticas adotadas até então. Não houve por parte do governo nenhuma pedalada. O que se fazia era a praxe. Quando nós tivemos as decisões do Plenário do Supremo, nós tomamos as medidas cabíveis, incluindo o pagamento, e é bom que o povo saiba, o pagamento de todos os passivos, não só do nosso período, mas de períodos anteriores. Pagamos todos. O Brasil não tem passivos em relação a esse processo de subvenção. Além disso, senador, no caso dos decretos suplementares, governos até então, teve um momento, inclusive em 2009, que o país enfrentou similar dificuldade, foi autorizado, não só pelo TCU, mas pelo Congresso. E quando o Congresso autorizou, o relatório, inclusive, foi de um senador, foi de um senador do PSDB, Humberto Lucena, que autorizou o mesmo procedimento que nós tivemos e por isso nós os adotamos. Eu quero dizer isso para dizer o seguinte, sem crime de responsabilidade, qualquer processo de impeachment pela legislação brasileira, esse sim é um claro, um integral, um ataque à Constituição. Porque a Constituição é clara, ela estabelece a necessidade para processos de impeachment que haja crime. Não havendo crime, um processo de impeachment que faz a violência de tirar uma pessoa inocente do governo é um golpe de Estado. Um golpe de Estado, em suas novas vestimentas, um golpe de Estado, chamado golpe parlamentar. Eu tenho certeza que o compromisso que está sendo julgado hoje comigo aqui é a democracia. E é por isso que eu quero dizer ao senhor, agradeço esse reconhecimento. O que nós estamos julgando hoje é a democracia. Se houvesse crime de responsabilidade, o impeachment era constitucional. Não havendo, ele não é constitucional, a Constituição está sendo rasgada e nós estamos diante de um golpe de Estado.